Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos à nossa aula de inglês. Número 18. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, castanho de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos e uso óculos de haste vermelha. E tenho estatura média. Hoje estou vestindo uma blusa azul, calças branca e azul e um guardapó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Fiqueira de Santana. Ok? E a nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre o quê? Environment Problems. Ok? Nós vamos falar sobre os problemas que nós enfrentamos no meio ambiente. E a mensagem que inicia a nossa aula, Save, Mother, Earth. Salve, a Mãe Terra. Let's go? Vamos lá? What are you going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje especificamente? Vamos utilizar recursos verbais e não verbais para a construção da persuasão em textos da esfera publicitária, de forma adequada ao contexto de circulação, produção e compreensão. Lembrando que a palavra persuasão significa convencer, né? Você desenvolver a habilidade de convencer o outro a adotar uma ideia, a mudar de atitude, né? Que é o foco da nossa aula de hoje, a mudança de atitude. Vamos também produzir texto multimodal, o cartaz, o poster, em inglês, né? Cartaz é poster, com temática global e transversal, que revele o posicionamento crítico do estudante. Mas não devemos nos esquecer do nosso caderno de inglês, que tem que ficar bem organizado. Escreva aí o cabeçalho em inglês. Coloque school, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. And teacher, o nome do seu professor ou de sua professora. Abaixo do cabeçalho, coloque o tema de nossa aula. Tenho Environment Problems, problemas ambientais. E segue também aquelas dicas de organização. Quando você for realizar a tarefa de classe, coloque o título Class Equisites. Se a tarefa for de casa, how do you work? E aquelas dúvidas que surgem muito, muito, muito natural do processo de aprender, coloque no seu caderno o título Doubts, que significa dúvidas. E na primeira oportunidade, tire essas dúvidas com o seu professor ou sua professora. Ok? Let's go! Vamos lá! Lembrando que a nossa aula sempre começa com umas perguntinhas, na verdade, para você pensar sobre o tema de nossa aula. Escreve aí no seu caderno. What are some of the most serious environment problems? Quais são alguns dos principais problemas ambientais que nós enfrentamos, né? Aqueles problemas mais críticos, mais sérios. Do you know? Você sabe? Escreva aí no seu caderno. What should you do to protect environment? O que é que nós, né? Vocês e eu, todos nós, devemos fazer para proteger o meio ambiente? Registre aí no seu caderno a sua opinião com base nos seus conhecimentos. E vamos juntos! Serious environment problems. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre alguns dos principais problemas ambientais que nós enfrentamos. Aqui no slide nós temos pollution, poluição, global warming, o aquecimento global e deforestation, né? O desmatamento. Então, juntos vamos aprender um pouco mais sobre eles em inglês, ok? Então, a poluição seria a introdução, né? A inserção de materiais nocivos no meio ambiente. Materiais nocivos são materiais que prejudicam e afeta os animais, os seres humanos, as florestas e os oceanos. Então, global warming, né? O aquecimento global. As the gradual increase in the temperature which causes climate change. Ok? O aquecimento global é um aumento gradual da temperatura, que provoca mudanças climáticas. Então, desmatamento é a destruição de um dos maiores produtores de oxigênio do mundo, as florestas. Ok, estudantes? Let's go! The problems will only get worse if we don't change our lifestyles. Os problemas só vão piorar se não mudarmos nosso estilo de vida. O principal ponto de nossa aula de hoje é falar sobre mudança de atitude. Change our lifestyles. Mudança do nosso estilo de vida. Ok? Vejam os cartazes que estão espelhados na tela, né? Esses personagens nos dizem. No primeiro caso. The climate is changing. Why aren't we? Então, o clima está mudando. Por que nós não? Então, no segundo caso, protect our planet. Proteja nosso meio ambiente. Ok? Vamos juntos. E agora nós vamos assistir a este vídeo para começar a pensar um pouco sobre essa mudança de atitude. Let's go! Será que você precisa de tudo isso? Muitas vezes, consumimos coisas sem pensar. O tempo todo, somos levados a pensar que precisamos de mais coisas. E se estamos distraídos, pode parecer que tudo se pode comprar. E muitas vezes, acabamos comprando coisas demais. É preciso pensar o que acontece antes do produto chegar até você. E o que acontece depois de você usá-lo. De onde veio e para onde vai. Ao comprar um produto, você alimenta todo o processo de produção dele. E também o processo de descarte dele. Quando colocamos o lixo fora de casa, o colocamos longe dos nossos olhos. Mas ele continua impactando diretamente o meio ambiente. E a todos que nele vivem. É preciso repensar. Escolher só o que realmente precisar. E pesquisar e comparar antes de comprar. Comprar de quem produz com baixo impacto no ambiente. E que beneficia a sociedade. Pesquise sobre isso. Usando corretamente produtos mais duráveis. Com embalagens na medida certa e reutilizáveis. Você vai reduzir o consumo de energia, de água e a quantidade de resíduos gerada. E quando o produto não servir mais. Você pode transformá-lo usando a imaginação. Você vai poder reutilizar. E existem muitas maneiras de reutilizar. Mas, quando isso não for possível, é preciso reciclar. Separe o resíduo orgânico, que são os restos de alimentos, dos resíduos secos e recicláveis. O resíduo orgânico pode ser aproveitado numa composteira. E você terá adubo para plantas, hortas, pomares e produzir alimentos ao invés de lixo. Os resíduos secos, se estiverem sujos, devem ser limpos com papel usado ou com água de reuso. E então separados segundo o tipo de material, para que possam ser reciclados e transformados em novos produtos. Óleo de cozinha, medicamentos, pilhas e aparelhos eletrônicos. Tem locais específicos de descarte. E serão reciclados cada um de maneira diferente. Estes são os quatro R's. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Cada escolha sua faz muita diferença em todo o processo e em todo o planeta. Ele é a nossa única casa. Todo cuidado é pouco. Esse vídeo, ele fala a respeito dos quatro R's. Repensar, reduzir, reutilizar, reciclar. Porém, os R's da sustentabilidade nem sempre foram assim. No início, quando eles foram criados, em 1992, eram apenas três R's. E esses R's foram ampliando ao longo do tempo. Hoje, nós temos sete R's. O objetivo dos R's da sustentabilidade foi a criação, inicialmente, a criação das soluções ambientais. Já que a sociedade se mostrava altamente consumidora. Então, veja que o Vida, o tempo todo, ele fala dessa necessidade da gente repensar os nossos hábitos de consumo. Porque a nossa sociedade, devido a esse alto grau de consumismo, ela produz uma grande quantidade de lixo. E, além do mais, não faz, não dá o destino correto a esses resíduos. Então, com o passar do tempo, posteriormente, foram incluídos os outros conceitos, né? Reaproveitar e repensar. E chegamos, então, à quantidade de cinco R's. E com a realização da maior conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, Rio mais 20, em 2012, somaram-se mais dois conceitos, completando, assim, os sete R's. Foram agregados o reeducar e o recuperar. Mas, afinal, o que são esses sete R's? Vamos, agora, buscar respostas para esta pergunta. Let's go! Vamos lá! Então, os sete R's da sustentabilidade. Vamos conhecê-los em inglês? Rethink, reduce, reuse, refuse, repair, route, recycle. Então, esses são os sete R's da sustentabilidade. Repensar, recusar, reutilizar, reduzir, reparar, reaproveitar e reciclar. Vamos, agora, aprender um pouquinho sobre cada um deles. Let's go! Rethink, né? Rethink, repensar. Vejam que no vídeo, ou melhor, no slide, nós temos a seguinte frase. Repensar, 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 você pensar mais de uma vez, sobre os seus hábitos de consumo. Buying products made of recycled materials. Então, comprando, por exemplo, produtos feitos de materiais de reciclagem. Inclusive, hoje nós temos, né, essa oportunidade no supermercado de observar se aquele produto que nós estamos comprando, ou em qualquer outro segmento comercial, ele é reciclado ou não. Existe uma infinidade de imagens que representam se aquele produto é reciclado ou não. E nós devemos priorizar o consumo desses materiais reciclados. Refuse. Refuse what you do not need. Então, o que é que essa mensagem nos diz? Recuse o que você não precisa. Este é um grande desafio para nós. E use, por exemplo, Toothbag, instead of plastic, Paper, bag, who am shopping. Então, gente, vocês devem recusar o que você não precisa, usando, por exemplo, uma sacola que nós temos em casa, aquela sacola que pode ser reaproveitada, em vez de sacos plásticos, quando nós vamos fazer as compras. Next one. Próximo. Reduce. Reduzir. Reduce. The amount of trash you create in day life. Então, é necessário que a gente reduza a quantidade de lixo que a gente cria diariamente. Using the least amount of packing as possible. Utilizando o mínimo de quantidade de embalagens possível. Next one. Reuse. Reutilize. Use something again. Então, reuse é você utilizar algo novamente. É você fazer esse processo de reutilização das embalagens. For example. They use food jars and containers to store leftovers. Or saving card pour boxes to wrap presents in. Então, dicas. Você pode reutilizar potes e recipientes para armazenar as sobras. Os alimentos que sobam, por exemplo, depois do almoço. E é importante também guardar caixas de papelão para vocês e para nós embrulharmos, por exemplo, presentes ou guardar alguma coisa, né? Quantas vezes a gente precisa de uma caixa para guardar algumas coisas, organizar algumas coisas em nossas caixas. Ok? Next one. Próximo. Repair. Observe a imagem, né? Repair. Seria consertar. Fixing and maintain the items to keep them function longer. Então, gente, essa atitude, né? Dos sete R's, diz respeito a nós consertarmos os produtos e, porventura, quebraram. E não simplesmente quebrou, jogou fora, vamos comprar outro. Porque aí você vai incentivar mais consumo. E, às vezes, consertar um determinado produto vai ficar mais barato do que você comprar um produto novo. Ok? Rote. Reaproveitar. Observem aqui. Organic materials such as food and guard waste must fully decompose. Então, diz respeito ao material orgânico, como alimentos e resíduos de jardim, que a gente precisa aprender a fazer com que ele se decompunha adequadamente. For example, put a vegan scraps in the compost bin. What is this? O que é isto? É nós colocarmos restos de vegetais em caixa de compostagem. Mas o que é compostagem? Seria mais ou menos assim. O processo de você transformar aquele lixo orgânico. O que é o lixo orgânico? As frutas, as verduras, as fezes de animais herbívoros, né? Animais que comem, se alimentam de vegetais, né? Os herbívoros. Então, transformar este lixo específico em adubo natural para melhorar o solo. E para fazer isso, é necessário que a gente estude, que a gente aprenda, que a gente participe de comunidades que já desenvolvem técnicas de compostagem. Porque elas são muito diversificadas. Ok? And the last one. E o último. R. Recycle. Convert waste material into new material and objects. O que é que ele nos diz? Que a gente deve converter resíduos em novos materiais e objetos. Por exemplo, Recycle a clean plastic container that it can be used because it is broken. Então, reciclando, por exemplo, um recipiente, pode ser plástico, pode ser de vidro, que não pode ser mais utilizado porque ele foi danificado ou quebrado de alguma maneira. Ok? Agora, nós vamos realizar esta interactive exercise, né? Essa atividade interativa. Justamente porque precisamos desenvolver também um pouco mais o nosso vocabulário em inglês. Mas essa atividade vai nos ensinar muito. Por quê? Por quê? A tarefa é Check the material that it can be recycled. Então, nós vamos separar os materiais que podem ser reciclados. Ok? Just a moment, please. Então, a nossa atividade interativa, ela será direcionada por esse questionamento. Which of the following materials can be recycled? Então, quais dos seguintes materiais podem ser reciclados? Eu vou te dar sempre duas opções e nós vamos escolher o produto que pode ser e aquele que não pode ser reciclado. Ok, students? Let's go! Neste caso aí, nós temos duas possibilidades. Glass. Neste caso, glasses bottles, né? As garrafas de vidro. E nós temos glasses óculos. Então, este material aqui pode ser reciclado. Let's go! Acertamos. Toda vez que nós acertarmos a resposta, essa atividade interativa, ela circula a imagem com a cor green, verde. Ok? Let's go! Which of the following materials can be recycled? Qual material, né, desses aí, nós podemos reciclar? Let's go! Batteries or cardboard box. Baterias ou caixa de papelão? Cardboard box. Let's go! And here? É possível aqui, nós reciclarmos. Plastic bottle, garrafa plástica, or aerosol spray can. Aerosol spray can or plastic bottle. Plastic bottle can be recycled. Então, uma garrafa plástica pode ser reciclada. And now, magazines or light bubble. Magazines can be recycled. As revistas podem ser recicladas. And here, is it possible, né? É possível reciclar. Fotos, fotos or plastic bag. Plastic bag can be recycled. Então, a sacola plástica pode ser reciclada. Ok? Parabéns, você conseguiu responder todas as questões comigo. Lembre-se que essas atividades interativas, elas ficam lá no canal do YouTube da Seduc, no campo comentários. O link fica disponível para você acessar quantas vezes quiser e praticar um pouco mais o seu inglês. Ok, students? Let's go. Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. And now, grammar. E agora, a gramática, né? Vamos revisar um pouquinho da gramática da língua inglesa. What? Which? Quantas vezes nós utilizamos essa palavrinha what? Which? Talvez seja uma novidade, né? Não é tão comum. Mas o what faz parte do nosso cotidiano quando a gente utiliza o inglês. Ambos os pronomes significam na nossa língua qual ou o que. Mas existe uma diferença no uso. Por exemplo, what eu utilizo para perguntas gerais. Quem pergunta não sugere nenhuma opção de resposta. Porque as opções são ilimitadas. Você pode utilizar formas ilimitadas de responder perguntas com what. Por exemplo, number one. What's your name? Qual o seu nome? Então, há várias maneiras de responder a depender do nome da pessoa. What color do you prefer? Qual é a cor que você prefere? Vai depender da sua preferência. Blue, black, white, green, yellow, pink, and so on. E assim por diante. Mas o pronome who it? Observe que ele é utilizado para perguntas mais específicas. Quem pergunta, sugere opções de resposta. As opções são limitadas. Por exemplo, a atividade que nós acabamos de realizar foi direcionada por esta pergunta. Which of the following materials can be recycled? Então, quais dos seguintes materiais podem ser reciclados? Então, veja que lá na atividade, sempre eu te ofereci duas possibilidades. Plastic bag of forest, por exemplo. Então, quais dos materiais você pode reciclar? A sacola plástica ou a fotografia? Então, é apenas nessa situação que você pode utilizar o pronome who it? Ok, students? Let's go! What have you learned today? O que nós aprendemos hoje? Mas antes de nós revisarmos os principais pontos de nossa aula, vamos ler este cartaz que a personagem de nossa aula nos apresenta. Olha o que ela diz aí. There is no vaccine for climate change. Não há vacina para mudança climática. Ok? Se ligue nisso aí. A gente precisa mudar de atitude. Então, o que é que nós aprendemos hoje? Para preservar o meio ambiente, é necessário mudarmos os nossos hábitos em relação ao consumo. Para isto, devemos colocar em prática os sete R's do consumo sustentável. Repense, recuse, reduza, reutilize, repare, reaproveite e recicle. E as perguntas com what, did you remember? Não limitam as respostas com opções. Nós temos um campo infinito de possibilidades para responder perguntas com what. Porém, com which, acontece ao contrário. Você terá sempre um leque de opções para você escolher dentre aquelas possibilidades. Ok, students? Let's practice. Chegou a hora do nosso desafio. Para realizar esse desafio, é importante nós lembrarmos do gênero textual que estudamos na aula passada. O cartaz, o poster. Lembram que a gente aprendeu que ele tem o objetivo de informar, divulgar e ou convencer o leitor a adotar uma ideia, mudar de atitude, consumir um produto, and so on. E para isso, precisamos utilizar na composição do cartaz. A linguagem verbal e não verbal, ou seja, palavras, imagens, cores, letras. Precisamos ter uma preocupação com a estética, né? O cartaz tem que ser bonito, um visual legal, letras legíveis. A linguagem clara e objetiva e o modo imperativo é o predominante nesse gênero textual. Ok? E para o nosso desafio, eu te apresento a criatividade como o seu principal elo, né? Como o seu principal elemento para desenvolver esta atividade. Então você vai elaborar um cartaz em inglês. Observe que eu trouxe durante a aula várias possibilidades, né? E temos mais duas aqui, dois personagens que estão te apresentando um exemplo, um modelo, uma inspiração. Então o seu cartaz vai ter o objetivo de você convencer o leitor a mudar de atitude em relação à destruição do meio ambiente. Não se esqueça de criar mensagem utilizando a linguagem simples e objetiva, selecionar imagens legais, cores e letras também. Wake up, for example, wake up to the big climate crisis. Então acorde para a crise climática. E aqui, o personagem diz Stopping pollution is the best solution. Parar a poluição é a melhor solução. Ok? E chegamos ao final de nossa aula de hoje e terminamos com esta mensagem. There is no planet B. Não há planeta B. Já que a gente não tem outro planeta, só nos resta cuidar deste que nós vivemos hoje. Ok? Bye! See you next class. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula.